A CPMI dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro será instaurada no Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Já praticamente no final da noite de ontem, né, Rodolfo Lago, o Congresso recebe e protocola um pedido com as assinaturas necessárias para que se instale uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, justamente para investigar os atos de 8 de janeiro ocorridos no Brasil, os famosos atos antidemocráticos que levaram à destruição, pelo menos quase que integral, da Praça dos Três Poderes. E agora, um deputado que é de oposição do PL, o partido que deu justamente a candidatura a Jair Bolsonaro, consegue protocolar este pedido. E aí, Rodolfo? É, e aí a confusão está política agora, né, depois da confusão de fato ocorrida no dia 8 de janeiro, começa. Por quê? O que que acontece? A gente sabe que uma CPI, ela toma todas as atenções do Congresso, né, ela acaba tomando a pauta, né, ela não permite que nada mais avance em paralelo, porque as atenções ficam voltadas ali e isso preocupa o governo. O governo não queria a instalação da CPI porque o governo teme exatamente que isso acabe atrapalhando o andamento das pautas econômicas, das pautas que o governo precisa ver avançar como a reforma tributária e fica preocupado que com isso as entregas que o Lula gostaria de fazer esse ano, né, acabem não acontecendo pela falta de velocidade dessas coisas no Congresso. E a oposição, que foi quem fez, né, o pedido de CPI, que está com 189 assinaturas de deputados e senadores, a oposição espera de fato gerar essa confusão, porque a ideia da oposição é tentar nessa CPI, de alguma forma mostrar que o governo teria se omitido com relação ao que aconteceu no 8 de janeiro. Tinha as informações e meio que teria deixado que as coisas acontecessem. Não parece uma tese muito provável, enfim, mas ela gera uma confusão. Berlinda, ainda que a oposição fique na Berlinda também, por outro lado, isso gera essa confusão política que o governo não gostaria que acontecesse nesse momento. É, tem aquela máxima, né, Rodolfo, que a gente sempre fala que CPI é algo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E o governo tem agora, pelo menos nas contrapartidas econômicas, três pontos fundamentais. A reforma tributária, que você lembrou muito bem, o novo marco fiscal, que foi muito defendido e difundido no final do ano, até para se conseguir aquele extra caixa. E agora a questão dos combustíveis. Ou seja, são três assuntos que tocam diretamente a vida econômica do país, a população, e com uma CPMI realmente a dificuldade dessas pautas avançarem, conhecendo a gente, inclusive, como a mídia trabalha, é realmente um grande obstáculo para o governo. Exato. Aí, quer dizer, o que o governo teme? Que a demora nessas respostas comece a gerar uma frustração da população. E aí isso se volte contra o governo. Quer dizer, vai ficar a CPI se instalando, um retrovisor voltado para trás, coisa que o governo não gostaria, o governo queria avançar agora nessas pautas. Mas a gente precisa lembrar, a decisão tomada na CPI da Covid, pelo Supremo, o Supremo determinou que uma CPI, tendo o número mínimo de assinaturas, tendo o fato determinado, enfim, tendo as condições para ser instalada, a CPI tem que ser instalada. Se agora a CPI dos Atos Antidemocráticos tem o número mínimo, tem o fato determinado, pela decisão do Supremo, ela tem que ser instalada. Sabe quem deve estar feliz nesse momento, Rodolfo Lago? Os líderes partidários. Porque é a hora da negociação. É nesse momento que o governo vai ter que mexer no caixa, vai ter que conceder favores, vai ter que fazer nomeações, vai ter que, enfim, modificar o rumo da história para conseguir que o Congresso faça pelo menos o mínimo que o governo pretende, que são as pautas econômicas. Exatamente. A máxima ali no Congresso sempre foi essa. criar dificuldade para vender facilidade. Nada como uma CPI para criar dificuldade para vender facilidade. Bem-vindos à política como ela é. Terminamos aqui hoje este conteúdo agradecendo a sua audiência. Até amanhã, gente. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto